Fala aí pessoinhas, belezeiras, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Vartritech Como eu disse anteriormente, tô numa leva aí de gravação de episódio Então se você tá vendo a parte visual, tô com a mesma roupa mesmo e... Tá bom? Fica avisado Porque eu não tenho essa... como que fala? Esse ânimo todo aí de trocar de camiseta e tal e vamos lá e não sei o que Não, velho, tá tarde pra cacete aqui, eu já devia tá deitado na cama Mas vamos lá Cara, aliás, antes de começar esse episódio, larga o tapo no dedão aí já Se inscreve no canal Ativa o belengudengo de notificação se você quiser tentar ser notificado aí pelo YouTube Se você estiver vendo a parte visual E também não deixa de conferir lá o Vartritech Entra lá no nosso projeto musical Se você curte rock'n'roll, tudo que roda aqui de som é do projeto Vartritech Se inscreve lá, curte os vídeos, as músicas, tá tudo disponível gratuitamente Dá uma forcinha pra gente, tá bom? Puts, velho, eu não queria tá fazendo esse episódio não porque... Eu fico até um pouco chateado quando eu leio esse tipo de coisa Em primeiro lugar, assim, quero deixar claro que eu não tô fazendo nenhuma crítica a nenhuma pessoa Apesar de eu pegar aqui o comentário de uma pessoa no canal Pra debater o assunto, tá? Eu não tenho nada pessoal contra essa pessoa, até porque eu nem a conheço Mas os dizeres acabaram me chamando a atenção De uma pessoa especificamente E no final das contas eu acabei vendo alguns outros também Que me acabaram trazendo pra cá Pra fazer esse episódio O dessa pessoa em específico Acaba... Só pra dar um contexto A pessoa diz que ela já utiliza Linux há mais de 10 anos E que é uma ilusão achar que a pessoa que vai vir pro Windows Vai conseguir utilizar o sistema Ela vai esbarrar em um monte de problemas Vai precisar entender estrutura de arquivo De pasta, de diretório, de permissão Entender como que funciona o sistema de montagem de unidade E por aí vai Fora a necessidade de saber utilizar o terminal pra operar o sistema Porque a grande maioria das coisas são executadas no terminal Isso só pra dar um contexto, tá? De forma resumida E as outras pessoas que acabaram postando Foram nessa linha Numa linha assim, não igual Mas nesse esquema de que Pô, pra quem tá vindo Do Windows O Mint Por exemplo O Cinnamon É muito complicado Tipo Eu acho que assim Uma coisa que a gente tem que entender Principalmente se você estiver no Windows E quer vir pro Linux É que os sistemas não são iguais Senão eles se chamariam Windows Só Windows Os dois seriam Windows Se eles fossem iguais Eles são diferentes Apesar de possuírem similaridades São sistemas diferentes Com tecnologias completamente diferentes Se a gente tivesse aí Há uns 5 anos atrás Eu diria que ainda assim você Que ainda assim não Eu diria que você Provavelmente esbarraria Em alguns detalhes no sistema Que acabariam dificultando um pouquinho a sua vida Tá? Agora cara 2019 É isso que eu falo Sabe? Ler um negócio desse Principalmente de um usuário Que utiliza Linux É um pouco triste Porque ou Ou essa pessoa Sei lá Não Não conseguiu ver a evolução do sistema E fazer aí Um comparativo Porque assim Não adianta a pessoa querer Pegar Tudo que tá ali no Windows E replicar Identicamente no Linux Que isso não vai funcionar Isso não vai Ponto Mas isso não significa Que você não consegue utilizar o sistema E que você vai ter que aprender um monte de conceito Que sinceramente Nem no Windows Essas pessoas sabem Eu duvido Que alguma pessoa Aqui Que alguma pessoa não Que a grande maioria das pessoas Que utilizam o Windows Talvez nesse canal não Porque eu sei que tem muitas pessoas Que Que São entusiastas Que gostam de fuçar no sistema E tudo mais Mas um usuário Comum Um usuário que tá utilizando o Windows No dia a dia Meu Essa pessoa Que sabe instalar uma impressora Se ela Se ela esbarrar Num next Diferente Ali Das opções Ela não consegue instalar Ela tem que chamar alguém Ela não Se ela clicar no botão direito E tentar Olhar a estrutura De permissões Do Windows Velho A pessoa vai ficar louca Ela não consegue nem saber Como aquilo funciona Manda criar um grupo de usuário Dentro do Windows A pessoa Absurda Sinceramente O Windows É muito mais complexo Do que o Linux Se você quiser aprender A utilizar um sistema É Porque Velho Aquilo ali tem um Tem um calhamaço De coisa Sendo carregada Naquele sistema Por tanto tempo Que Se você pedir Para uma pessoa Para um usuário normal Entrar nessas profundezas Do sistema Ele não vai conseguir E você não precisa Nem ir muito longe Você pode pegar Até as telas de configuração Hoje Que estão na cara Do usuário No Windows 10 Pede para ele mexer Na parte de privacidade Do sistema A pessoa vai ficar perdida Ela não sabe nem para onde ir Então assim Por isso que eu falo Eu fico um pouco triste Quando eu leio Um negócio desse Porque Os sistemas são diferentes Mas cara Velho Meus pais Utilizam E eu não dou suporte Porque quando é Com nossos pais A gente fica um pouco De saco cheio Então você fala assim Se vira Se der merda Me chama Aí eu resolvo A minha filosofia Com os meus pais Porque assim Eles utilizavam o Windows De 15 em 15 dias Eu não estou zoando Tá De 15 em 15 dias Eu tinha que formatar a máquina Porque Pegava algum vírus Fodia com o sistema operacional Cara Aquilo me deixava Profundamente maluco Aí teve uma época Que eu pus o Ubuntu Falei assim Olha Se vira Se der merda Eu Eu faço o mesmo procedimento Mas pelo menos Vai ser mais rápido o procedimento E pra mim Menos doloroso Porque naquela época Instalar o Windows Me consumia Pelo menos 2, 3 horas Até instalar o sistema Baixar todas as atualizações Instalar todos os aplicativos Putz velho Era um parto Isso a gente está falando Ali na época Do Windows 7 Cara Eu pus o Ubuntu Pra minha mãe Primeiramente Falei Se vira Cara Ela está usando até hoje Velho E assim Ah tá Ela é um usuário Básico Ela navega na internet Grava os CD Agora nem está gravando CD Porque quase não tem player mais Mas gravava os CD Para presentear as pessoas No passado Editava texto Fazia imposto de renda Ela não sabe nem O que é terminal Você fala pra ela Abre o terminal Ah não sei O dia que você vier aqui Você vê Entendeu Então assim Ah tá Tudo bem O usuário Que vai começar a utilizar Ele pode ter dificuldade Na instalação do sistema E na preparação Aí eu até posso Posso concordar Que dependendo Da distribuição Que ele baixar Uma ajuda Externa De uma pessoa Que entende um pouquinho Mais pra preparar O sistema É muito bem vinda Mas isso com o Windows Também Tem muita gente Que nem se arrisca A fazer uma instalação Do sistema operacional Entendeu Então assim Cara Impressora A grande maioria Das impressoras Tirando Pode ser que você Esbarre aí Numa impressora Chata E aí você vai Comer o pão Que o diabo amassou Mas a grande maioria Das impressoras Você não instala Nem driver Você pluga ela Você liga O sistema reconhece Tá funcionando Entendeu Então assim Não faz sentido Estrutura de diretório Cara A única coisa Que a pessoa Precisa saber Pra utilizar Linux De fato A única coisa Que a pessoa Precisa saber É o seguinte Olha Todos os seus arquivos Tudo que interessa Pra você Nesse sistema Tá nessa pasta Home aqui Pasta casa Tá É a sua casa Imagina isso Como sua casa Tá na pasta home O que você fizer Aqui salvar E guardar Tá ótimo O resto Deixa O resto é coisa De sistema Você não precisa Se preocupar com isso Você não vai Entrar aqui Nem no Windows No program files Pra inserir Arquivo ali Não Mas aí você tem Program files X86 Program files normal Ah mas Eu preciso inserir Uma biblioteca Eu vou lá no system32 Não mas é só system Cara não tem isso No Linux Você utiliza O sistema Esquece o sistema Você vai lá Pra sua home folder E faz A sua vida Acontece ali Não tem pra onde Você ir Eu até Acabei comentando Nesse Nessa postagem Em relação Em relação a Permissão de arquivo De pasta Cara o máximo Que você vai precisar Saber Pra utilizar o sistema No Linux É que Alguns executáveis Isso é uma das Grandes maravilhas Do Linux Alguns executáveis Que você baixa Eles não entram No sistema Com permissão De execução Mas cara Pra resolver isso Se você quiser Por exemplo Utilizar um app image Que é um tipo De empacotamento Isso é uma grande Diferença que existe Do Linux Pro Windows O Linux Dependendo da distribuição Ele tem vários Tipos de pacote Os tipos de pacote Pra você entender Bem De forma bem Resumidona Assim bem direta No Windows Você tem o EXE E o MSI São as duas Bem conhecidas Pra instalação De aplicativo No Linux Você tem Várias Vários Pacotes executáveis E você pode Transformar qualquer Arquivo Em um pacote Executável Basta que você Marque aquele arquivo Como executável Ponto Mas instalador Você tem Debi .debi Que são Distribuições Ligadas ao Debian Você tem .rpm Você tem . esquecido o resto Mas enfim Aí você tem .appimage O .appimage São os Como se fosse Aqueles aplicativos Standalones Que você não Precisa instalar Ele auto Executa Ali dentro De um Container Você tem Cara Você tem Várias Tecnologias Bacanas No Linux Só que você Não precisa Saber As partes Técnicas Disso O máximo Que você Precisa saber Por exemplo No app image É que esse Arquivo Vai ser Executável Só que quando Você baixa No computador Ele perde A permissão De execução Você clica Com o botão Direito Propriedades Vai lá Na aba De permissão Marca A opção Esse arquivo Deve ser Executado Acabou É o máximo Que você vai Precisar saber Você não Precisa entender De permissão Você nunca Vai mexer Com isso Assim No dia a dia Se você é um Home ou Um office user Mesmo Uma pessoa Que está ali Cara Um produtor Audiovisual Nunca vai Precisar mexer Com um tipo De coisa Dessa Cara Eu trabalho Aqui no No meu No meu Computador Com produção Audiovisual Estou produzindo Música Que é o tipo De coisa Que eu não Preciso Nem imaginar Se eu quiser Fazer Essas coisas Ah tá Na produção De música Talvez você Tenha que Arrastar Um arquivo Uma biblioteca Um VST Um LV2 Alguma coisa Assim Para uma Paz específica Cara Mas É tão Simples Fazer Isso Tá E todos Os softwares Hoje Ou A grande Maioria Deles Deixa você Em algum Lugar Dizer aonde Você quer Que ele faça O scan Que ele busque Esses arquivos Você pode Por esses arquivos Na sua Home folder Criar uma Pastinha Lá Botão direito Criar Pasta E colocar Aquilo ali Então assim Tá O que que muda Drasticamente Tirando essa Parte de estrutura Que no Windows Você pode ter Uma zona Generalizada Jogar arquivo Para tudo Quanto é Canto No Linux Você vai Só Você vai Se limitar A sua Home folder Isso O Mac Traz Algo Muito Similar A isso Ele opera De forma Muito parecida Apesar de que No Mac Na minha opinião Eles tentam Simplificar Tanto Que você Fala assim Velho Como eu chego Nas minhas Pastas Mais básicas Você não consegue Às vezes Porque Putz Isso é assunto Para outro episódio Pode vai Mas Enfim Perdi o que eu estava falando Eu estava falando Da Ah tá Então assim Tirando Essa questão Da Home folder Que isso muda De forma considerável A forma como você opera No seu sistema Você também tem os arquivos Ocultos Que no Windows Você clica com o botão direito E manda ocultar No Plasma Desktop Por exemplo Que é o KDE Você tem essa opção Só que no Linux O arquivo oculto Para você criar Um arquivo oculto Uma pasta oculta Basta você colocar Um ponto Antes desse arquivo Ou dessa pasta Isso é a denominação De coisas ocultas Do sistema Então para qualquer coisa Que você clicar Renomear Colocando um ponto Antes Isso se tornará Oculto no sistema Isso é uma outra Grande diferença Para o Windows Mas assim De resto Velho Você não precisa saber Terminal Sinceramente Em 90% dos casos Você não vai precisar utilizar Então assim Eu acho Essa fala Essa postagem Uma Inverdade Eu acho que Isso não Traz nenhum benefício Para a pessoa Que quer vir Para o Linux Quer testar O sistema é perfeito? Não Ele não é perfeito Você vai ter Sucesso Em 100% dos casos Talvez não Porque isso está Muito relacionado Com o hardware Que você está Utilizando Que pode ser Que alguma coisa Que não exista Suporte para uma parte Do hardware Que você está Utilizando Aí você pode Ter um problema Na maioria Na maioria das vezes O fabricante Talvez aí você Talvez você precise De um terminal Da vida Para executar Determinado Comando E tal Mas Por exemplo Impressora Impressora Pode acontecer Existem também A mesma situação De driver Driver porco Ou então driver Sem suporte Para Linux E aí você Não tem muito O que fazer Eu sempre indico Quando você tem Algum problema Com impressora Principalmente Buscar algo Similar E utilizar Esse driver Porque no final Das contas A impressora Tem uma função Imprimir Alguma coisa Entendeu? Então se você tem Uma impressora Similar Muito provavelmente Vai funcionar Eu já fiz Muito disso Com impressoras Epson Que eu considero Suporte horrível No Linux E Sempre tive sucesso O que mais Que Que eu posso Dizer aqui Ah e aplicativo Aplicativo No final das contas Na minha opinião Se você está vindo De uma plataforma Para outra É Basicamente O que vai mandar Tá Porque se você Utiliza X em um lugar E esse X Não está disponível No Linux Aí você Pode ter um problema Por isso que assim O melhor dos mundos Se você quiser migrar De um para o outro É começando Pelos seus softwares Tá Eu quero ir para o Linux Só que no Linux Não tem o Office Da Microsoft Quais são as alternativas Que a gente tem para Linux? Ah esse 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 Pô Eu quero utilizar esse A grande maioria É multiplataforma Instala no Windows Usa Vai se desligando Do Office Boa Essa etapa Você já concluiu Ah eu utilizo O browser tal Tem para Linux? Ah beleza Então eu vou utilizar Esse browser Ah eu utilizo O aplicativo XYZ Tem para Linux? Ok Sem problema nenhum Não, não tem Quais são as alternativas? Puts Começa a utilizar aqui Para ver se isso Vai resolver teu problema Então assim Não existe uma migração Perfeita se você está Principalmente Qual que é a palavra Está sendo abraçado Só por soluções Proprietárias Que estão focadas Na Microsoft Se você está em um cenário desse Você provavelmente Vai ter uma dificuldade Talvez considerável No início Mas Não é de utilização Do sistema operacional Mas Dessa Substituição De aplicativos Uma coisa que eu ouvia Muito A pessoa dizer É que o Linux Não funcionava Porque o Office Do Linux Não fazia O que o Office Do Windows Fazia E eu tinha que explicar Para a pessoa Olha O Office Não tem absolutamente Nada a ver com o Linux São coisas Completamente diferentes Isso que eu estou tentando Explicar aqui Entendeu A pessoa O nível de abstração Do sistema operacional É É É Tanto que assim A pessoa Estava imaginando Que o Office Era o sistema Entendeu Então eu tinha que explicar Olha Não Isso aqui é uma solução Alternativa Ao Microsoft Office Isso você pode utilizar No Windows também Isso não muda Tá Essa solução Não tem absolutamente Nada a ver Com o sistema operacional O sistema operacional É isso Isso e isso Você entendeu Às vezes a pessoa Entendia Às vezes ela nem isso Ela não entendia Então Muitas vezes Os aplicativos Acabam condenando O sistema Porque a pessoa Acha que aquilo Faz parte do sistema operacional E não faz Então assim No final das contas Os aplicativos É o grande X Da questão De tudo isso Tá Você quer migrar De um para outro Você tem que ver Se aquele outro Atende As suas demandas Com os aplicativos Que você precisa utilizar É isso Por exemplo Você tá hoje Utilizando o Adobe Switch Cara Eu vou migrar pra Linux Você vai Ter uma frustração Enorme Porque se você Porque se você Tá acostumado Com aquela Switch De ferramentas E vai pra uma Plataforma Que não te entrega Nada daquilo Que você já tá Acostumado A primeira coisa Que você vai Falar assim Putz Linux Que você é uma Bosta Não consigo fazer Nada do que Eu faço No Windows Mas não é Porque aquela Switch Não tá disponível Ali Você não vai Conseguir replicar Aquele cenário Da mesma forma Que você tá Utilizando No Windows Ou você se adapta Com outras Ferramentas Ou desencana Que a sua Frustração Vai Continuar Sendo alimentada Entendeu Você nunca vai Conseguir Chegar naquele Ambiente Que você tem Ali Mas isso Não é o sistema Operacional O sistema Operacional Ele não tem Que ter Ele não tem Que ter Participação Nesse negócio O sistema Operacional Ele só é Uma plataforma Que tá Oferecendo As bases Pra que você Utilize Esses aplicativos Entendeu E muitos Aplicativos Principalmente Os comerciais Não estão Disponíveis Pra Linux Isso tem Mudado Tem mudado E muito Mas algumas Coisas Você não vai Encontrar E aí você Vai ser obrigado Ou a utilizar O Windows Ou então A reaprender Todo o seu Workflow Ali Em cima Dessa outra Plataforma Isso pode Te trazer Um grande Sucesso Assim como Pode trazer Uma grande Frustração Tá Então assim Só pra não Me alongar Mais Que já Ficou muito Longo Esse episódio Eu tinha Mais um monte De coisa Que eu queria Falar aqui Mas eu Acabei Me Acabei Esquecendo Aqui Eu tô achando Que esse negócio Tá muito Longo Mas enfim É isso Cara Eu acho Que assim Se alguém Algum dia Falar isso Pra você Que o sistema É complicado É complexo Que não dá Pra usar Isso é mentira Velho Dá pra usar Eu tenho Muitos clientes Utilizando Sistema operacional Eu não tô Falando aqui Da boca pra fora Eu tenho De fato Muitos clientes Eu já fiz Aqui no passado Uma série Com alguns Deles Eu acho Que eu pus Aqui Oito Ou dez Vídeos De depoimentos De clientes Daquelas pessoas Talvez Uma ou duas Tinham um conhecimento Um pouquinho Melhor De sistema Operacional Mas a grande Maioria Não tá Preocupado Com o sistema Operacional Tá preocupado Com as tarefas Que precisa Executar E em todas Elas Todas as pessoas Que deram depoimento Estão em áreas Completamente diferentes Eu tenho Advogado Utilizando Dentista Utilizando Pesquisador Utilizando Os meus pais Utilizando Que isso é a prova Maior De que o sistema Não é complexo Porque meus pais A gente tá falando De pessoas Que Não participaram Dessa época De consumo De coisas Digitais Eles tem uma dificuldade Enorme Pra absorver Tudo isso Quem mais Que eu tenho Putz Meus irmãos Utilizando E aí a gente tem Um uso Completamente Diferente De cenários Completamente Diferente Pessoas que trabalham Com usina Utilizando E aí já entrando Com virtualização De coisa Cara Então assim Eu digo Não Por um achismo De que a coisa Realmente Não é tão complexa E complicada E que ela é simples Funciona Mas por experiência Com pessoas Utilizando Entendeu Inclusive Teve um lugar Que eu implantei O Linux Pra metade De uma empresa Tinha cerca De quase 20 Pessoas Utilizando O sistema Operacional Existiam Algumas imperfeições Existiam Imperfeições Do sistema Não De software Disponível Pro sistema Então assim Eu só queria Eu só queria Vim aqui Falar sobre isso Porque Eu realmente Fico um pouco Chateado Porque assim A coisa mudou E eu acho Que Pensar Dessa forma Hoje Não traz benefício Pra comunidade Nem pro sistema Entendeu Eu acho Que Se você Quer apontar Algumas imperfeições Ok De forma Produtiva Que ajude Alguém A melhorá-las Mas dizer Que ele Não serve Pras pessoas Que querem Utilizar um computador E que não tem Conhecimento técnico Hoje Em 2019 Putz velho Na boa Acho que a gente Tá em época Diferente Beleza Então é isso Vou ficando por aqui Um grande abraço Fui Tchau 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 Tchau, tchau.